O Zestor Fon Mercado Mangliwana promete que se prevê atividade de cobrança ilegal, jogo tradicional no remotoa e a área do mercado. A Autoridade do município dele foi onde possui o Zestor Fon Mercado Mangliwana. O Zestor Fon Mercado Mangliwana continua a tomar o Zestor Fon Mercado Mangliwana livre com a atividade ilegal. O Zestor Fon Mercado Mangliwana coordena o vendedor sida que garante o ambiente de memônio saudável. O Zestor Fon Mercado Mangliwana, Saturnino Henrique de Fátima, promete que se prevê atividade de jogo tradicional, cobrança ilegal no remotoa e o mercado. Presidente da Autoridade do município dele, Grigório Saldanha afirma, Zestor Sida tem que rigoroso onde controla o vendedor sida e berra a atividade de negócio e o mercado. Entretanto, regra de controle do mercado, que implementa o mercado mangleuano no Taibese, mas se implementa o mercado roto no território nacional.